Essa é de uma... Eu trabalhei pra Crefissu. Quem sabe o que é Crefissu? Trabalha com o que? Empréstimo, né? Escreva o nome Crefissu, risca a primeira letra, C, e lê o contrário. De trás pra frente, daí tá certinho. Lucifer! O país tá numa situação difícil, irmão. Eu estive conversando com o pastor, doutor Jorge Lara, Sorocaba, Métrica e Sorocaba e Itu. Nos hospitais do estado. Ele me mostrou um relatório e eu fiquei espantado. Relatório dos dois hospitais, não foi o relatório geral dos hospitais do estado de São Paulo, não. No ano de 2005, deu entrada no hospital de Itu e Sorocaba. 750 crianças de 12 a 18 anos, tudo terá luz, mas só terá 30% e estão com AIDS. Estão com o vírus da AIDS. De 12 a 16, 17 anos. Inventaram uma história de ficar, estão ficando aí cheio de problemas. Porque quando eu era novo, bonito, graças a Deus, eu namorei pra casar, mas tem uma história de ficar e tá uma bagunça muito grande, viu? Um absurdo, eu fiquei escandalizado, fiquei triste. Porque eu sou pai, tenho filhos, eu sei o que aconteceu. Quando eu estava morando em Brasília, quando bruxo, o diabo apareceu na minha casa, tava eu e meu filho. Oito anos de idade. Ele se materializou porque ninguém via, mas eu vi que eu tinha pago. Quando eu queria falar com ele, eu bati o dedo três vezes e ele se materializava. Hoje eu bato uma vez e ele sai correndo em nome do Senhor Jesus. E... Esse menino hoje tem 23 anos. Ele ficou com um problema sério. Inclusive eu conversei com a minha mãe, liguei pro meu pai, falei com minha mãe hoje. E falei com ele, na parte da manhã. E minha mãe disse assim, minha mãe não é evangélico. Meu filho, você precisa levar seu filho ao psicólogo. Seu filho é muito esquisito, eu não entendo. Até o irmão ouviu, eu tava no celular falando com a minha mãe. Eu disse, mãe, eu acho que o meu filho ficou com trauma de tudo que eu fiz com ele quando ele era criança. A mamãe disse, eu creio que é, leva no psicólogo. Um rapaz com 23 anos, só Deus sabe a situação que ele vive. E eu, o diabo apareceu pra mim e disse, mata o teu filho. Se tu não matar, quando ele ficar rapaz, ele vai te matar, porque ele é a tua maldição. E por obediência ao diabo, eu fiz essa tragédia. Porque os cílios das trevas são obedientes. Eu vejo pessoas que andam 2, 3, 4 quilômetros, como eu vejo lá no estado do Ceará, pessoas fazendo sacrifício de tolo, andar com a cruz nas costas, andar 10 quilômetros fazendo promessa pro maior macumbeiro que foi no Ceará, o Pato Cícero. O povo fica no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na região nordestina, passando fome, como um pão de manhã e um ovo de noite pra dormir, juntando dinheiro pra fazer aquela romaria, pra ir fazer sacrifício de tolo lá no Juazeiro do Norte. Isso é fidelidade, é sacrifício, não é fidelidade. Quantos quilômetros dá daqui pro centro de São Paulo, pastor? 16? É muito perto. Quem vai... Nós vamos sair daqui depois do culto, vai terminar 8 e meia, já tá próximo o final. Nós vamos sair daqui a pé, e dar uma volta até a Praça da Selva, orando pra Deus derrubar as muralhas daqui da capital. Quem quer ir comigo? Aí. Mas quando tu tava no mundo, tu andava quilômetro pra pé pra ir pro Forró Badó? Pra ir quatro noites no carnaval, não se cansa. Entendeu? É por isso que as muralhas da tua vida tá em pé, irmão. Nós vamos orar pra cair. Se dedica a se ver o Senhor com fidelidade, com coragem. Eu tô de olho lá no relógio. Então veja bem. Eu peguei a escopeta, entrei no quarto do meu filho e chamei pelo meu filho. Ele correu para o canto de parede, colocou as costas, assim ficou de frente pra mim, colocou as duas mãozinhas nos olhos, começou a chorar, disse, papai, não faço. Eu dei dois tiros de escopeta no meu filho. Quando o meu filho caiu, eu incorporei com o Tranca Rua, peguei o punhal do Tranca Rua, quebrei o tórax do meu filho e abri ele até embaixo. Esse é o reino do diabo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas esse reino que nós vivimos hoje, veio para te dar vida e vida com mudança. Ele me trouxe aqui para testemunhar, para restaurar a tua fé, levantar o teu caráter diante das coisas de Deus. Meus queridos irmãos, meu filho não morreu. Foi para o hospital três meses, hospitalizado, quatro meses aliás, desculpa, hospitalizado. Voltou para casa dez anos trancado dentro de um quarto. Dez anos trancado dentro de um quarto. Para vir o seu café da manhã, até a última refeição, as meninas que trabalhavam conosco, batiam na porta e diziam, quem é? É o café da manhã. Ele diz, cadê a coisa? Ele me chamava coisa. Eu tinha que me trancar, me esconder em outro cômodo, eu saia de casa. Ele abria a porta, depois fechava, ao pegar o seu alimento. Ele ficou tão assustado de estar dentro de casa comigo, que ele foi morar na casa da avó dele. Ele nunca me recebeu como pai, no colégio, depois que ele passou para a faculdade, o pessoal perguntava, eu não entendo esse negócio de pai, não conheço, eu nunca tive pai, não conheço o meu pai. Ele sumiu, morreu, não sei nem notícia dele. Ele sempre estava cortando, dizendo do assunto, para que ninguém falasse do pai dele, perguntasse pelo pai. Eu ligava para Brasília, para saber, eu ligava para a casa da avó dele, para saber a notícia dele. Ele atendia o telefone, quando ele ouvia a minha voz, ele desligava. Ele sabia que eu ia retornar àquela ligação. quando eu retornava, que ele sabia que era eu, ele fazia questão de ficar ao lado de alguém que eu atendesse. E ele gritava em voz alta, me criticava, xingava, falava palavrões, o qual eu não posso falar, que é antiético. Ele dizia, eu escutava, eu chorava do lado de cá do telefone, onde eu estivesse, nesse Brasil. Ele dizia, essa coisa é tão ruim, que nem o diabo quis. Ele, o diabo teve medo de perder o trono no inferno para ele. De tão ruim, de coração duro que ele é. Aquilo arrasava comigo. Mas aí, um dia eu parei, e pensei, e analisei. Bom, se eu tive a coragem de ser escravo, de pagar um preço alto, para fazer rituais pesadíssimos, para o diabo, por que eu não posso pagar um preço para meu filho ser liberto? Paguei seis anos e sete meses de jejum e oração, porque a palavra é bem clara, quando diz assim, a castra de demônio só sai com jejum e oração. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Aplauda o Senhor, que Ele é fiel. Ele vai libertar toda a tua família hoje, em nome de Jesus. Amém. Seis anos e sete meses. Você aguenta isso? Tinha semana que era dois dias, um dia, de acordo com as minhas condições físicas, financeiras e espiritual. Há uns anos atrás, liguei para Brasília, a minha sogra atendeu o telefone e disse, espere aí, que o seu filho quer falar contigo. Comigo, ele não fala comigo, eu digo, ah, calma, já sei. Efeito de oração. Porque é de suma importância o cristão orar. Está desempregado, vamos orar, o Senhor vai abrir as comportas. Então, está com problema no casamento, vamos orar, o Senhor vai fazer uma união conjugal. Está com problema de quê? Está doente, vamos orar, que o Senhor Jeová Rafa vai curar. Porque ele é, entendeu? O problema é financeiro, o Jeová Jireh vai prover. Porque ele disse, buscar aí primeiro o reino de Deus e a sua justiça vai ter mais coisas, será não acrescentar dele. Você está buscando o reino de Deus e a justiça dele? Sim ou não? Então, ele vai acrescentar hoje e amanhã, todos os dias. ele começou a chorar no telefone, eu não consegui falar, fiquei emocionado, chorei também. E aquele que me chamava, porque o diabo tira um e Deus dá três. O diabo tirou o meu filho, Deus me deu um filho, um irmão em Cristo e um amigo, o melhor amigo que eu tenho é meu filho. ele começou a chorar e disse, papai, hoje eu entendo porque foi que o senhor fez aquilo quando eu era criança. Eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. amém. Amém. E não temas o que o diabo pensa ou o homem quer fazer contigo, porque aqui em Brasília eu estou intercedendo pela sua vida junto com a igreja que eu congrego. então, Tchau.